Porra, mano. E aí, Bené? Eu senti, fica segura, mané. Quer acabar de sledge? Pega o meu sledge. Quer acabar de sledge? Quer acabar de sledge? Quer acabar de sledge? Não, quer acabar de sledge? Eu pego. O que você acha, Bené? Eu achava que eu ia, mano. O que você acha, Bené? Como é o nome do negócio que eu mudei lá, Bené? Dead Zone. É, eu tô adaptando ao Dead Zone, irmão. É que tá com o Dead Zone muito alto, pô. Nunca aconteceu comigo, nunca. Ah, pra lá, Bené, pá. E hoje, né? Vamos ver se você sai de trás do caminhão de gás aí, ó. Louca. Precisamos encontrar a bomba. Pode falar. Embaixo não é. Embaixo não é. Aí, mano. Eu peguei... Mano, vou ter um trem que é rapidão. Eu comprei a passagem, né? Deu o trem primeiro que eu vi, mano. Porque eu não sei pegar trem, eu saí em trem, né? Nossa, velho. E aí, o cara chegou e falou assim. E aí, o cara pegou e falou assim, mano. É... Esse trem... O que é trem, velho? Que que é trem? A estação a luz. Daí, mano... 10 segundos pra inserção. Peraí, ele vai direto pra luz, velho. Não perguntei, mano. Passe... Inserção em 5 segundos. Daí... O desativador está seguro agora. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desativia. Já era, filho. Vou voltar pra casa depois e... É difícil a vida, né, mano? Vixi. Todo mundo na direita aí. Foi rápido. Nossa. E aí, Júlio. Tu não vai ser um gol desativador. Falou que deu um prestito. Mereceu também. Tomou o prestito. Olha, ele saiu também, Kerox. Saiu de novo, Kerox. E aí... Olha esse cara roxando aqui nem o louco, mano. O maluco me deu um prestito. É do caraca, mano. Ó, primeiro é dois dias, mano. Ó, prazeresão, velho. E aí... E aí... E aí... Caraca, tá buscando todos os lados de fora, né? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... eu não sei para onde e aí foi para o fundo aí eu morreu quando ele fala e é bem é também uma bosta porra o cara aí vai no outro lado chupeta já saiu tio aí ele aí ó não morreu o lugar para tirar o barato no chão e o zé buceta o cara tá aí deitado deitado não tá lá na frente lá na frente nunca tá aqui dentro já não tá não tá aqui ó nós bem deite tá aqui ó a botar cara alguém está dando objetivo aí é outro e aí não morreu então ele boa tá lá com o luca queiroz da cor irmão agora foi aí e lá embaixo lá em baixo o que é que eu vou também a nossa tempo esgotado também a data eu sei lá mano apareceu que o campo a mim nossa velho neto eu mando rada pelo amor de deus e na escada velho mas eu tava aqui ocupado com ela também logo para teto é o benê deixa eu ir solto o bench solto velho eu vou de c4 velho vou de reflexo em meu irmão está com uma da hora para o e vai tentar acostumar com a reflexo é lógico já começar né mano que vai dar merda depois boa demais boa demais vai no alça nossa mano sai daí sai daí e esse c4 aí mano sai daí nossa eu dei dois cliques velho a hora que eu vou escolher o agente eu falo vou ter claro que a gente mandei o bagulho nela quando você terminar minha vida cara se eu passar 10 segundos e aí quando tem muito drone aí por um lado de novo já fora do objetivo segundos encontrando eu sou o c1 velho de mil ti a qualquer um local mandei o bagulho na que o clipe a montou o vindo neto calma aí 46 de vida já não mandei para o moleque faz tempo a que eles o moleque nem vai a gente nem vai mas E aí É lógico que não, moleque Ô, cuidado pra passar aí, vai que tá um Glass ali Alguém reforçou o topal? Eu vou aumentar um pouco da Dzone, tá muito alto Eu reforcei Tocar uns 7, 8 É, dá pra cravar mais Tô vindo por aqui ó Nossa, Kony tá sozinho lá mano tem maluco aqui também é tá aqui ó eu tô ouvindo passa mesmo eu dei um prefire porque eu vi passa aí né caralho também que nem viu já pulou aqui ó eu acho que eu vou lá pra baixo em mano tá lá embaixo vai lá vai lá e morre lá e o arame farpado colocado hidronado 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 dois ali ó 22 na cozinha no corredor jacau e este na cozinha ah tomei no cu véi ah deu foguinho véi da porta ali arranquei sai dele cara botou uma cara ali o bota uma cara não tem outro eles acharam uma bomba você sabe o que fazer boa que herói boa que herói tá aí tá aí e cadê como você tá vendo não tem nenhuma câmera velho nossa boa nossa pt ela deu bem sucedida o local em boa com nossa mano o mundo mas não está com fogo em mim eu não consegui se impor nenhum atacou agora porém não consegui ver eu não consegui ver em baixo eu sei que já que eu não consegui ver que era a cota com fumaça e na frente dos espelhos o coca e para que não este ano esse mapa quer fechar data é bom mano é claro se eu quer pegar o coca e mapa fechado o o o o o o pior é o cara que tá falando ó morreu agora tá reforçando tá reforçando caralho e onde que vai para o bagulho lá e ao pio está onde velho onde ele saiu aí eu não vi não vi não vi e aí querido que tal fazer o play e cuidado cuidado marca aí então a modela boa e dobra que engraçado lá vou colocar uma play lá mano e vai que os cara quer ruxar aí mano e aí eu não defuse da o defuse aí coi e aí eu não defuse com o drone alguém e aí eu não defuse com o desativador não está mais sobre sua guarda tem nenhum para cima não sei nem isso não sai pra porta ai não velho eu coloquei Claymore tem alguém? então, Cesar tá todo mundo dentro pera ai que eu vou dronar na direita, na direita na direita vai botar a cara, vai botar a cara boa bene cap pelo fundo eu tentei matar esse cap entra com tudo que nem joga correu batei um na cagada ali isso, 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 isso não é, não é, não é boa, moleque inimigos neutralizados, aliados venceram eu matei um na cagada eu parei o bagulho, eu matei o cara eu matei o cara eu matei o cara eu matei o cara do jogo não que o cap eu só tava o cap ali velho eu matei de hs um cara lá na puta que pariu velho do outro bombe mano matei um cara do outro bombe fi vai ser cagada assim na cara do caralho mano ah eu vou de dó é ô neto você vai querer a mira lá você fica ou não vai ficar fora nem outro reforça lá que eu vou reforçar ali onde eu vou ficar queira vai alguém ao sapão também queira queira idoso 90 anos ta pingado ta pingado ta pingado tem que pressar queira ai cacete valeu valeu comunicado os inimigos acharam uma bomba eu vou ah se quiser fecha os dois não mas nem achei não não relaxa calma parede fortalecida vulgando arame ô louco só vim hora de melhorar o abrigo deitado ou de perto cê sabe vai ser deitado 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 eita ficou bagulho é queira é só chamar ta aqui ó quer que chame quer que chame queira mas morra mano ei coen ta trocando com alguém coen to ó o sapão tio ó o sapão boa coen ah esse era o meu sapão mano vou tentar fazer a rotação olha o Keroice será que dá? ta ai ta ai ó Keroice mata mas Bela O louco Desceram, desceram, desceram Tá dentro do quartinho Vai, saco a corredor Vai, saco a corredor Nossa, véi Eu quebrei o mute, mas não matei ele Tá meia da... Ah, já morreu Ó o sapão agora Ele tá uma meada aqui Você entrou numa zona inimiga controlada Sai agora mesmo Eles se descobriram Tá lá em cima Tá onde? Tá lá em cima, vim pelas costas aí Tá marcando aí, Queiroz Vai vir por aí, ó Queiroz tá marcando escada É, o defíso tá com ele lá Acho que tá o sapão É o sapão, Neto Boa, Queiroz Viu como é que nós acha o cara Tá chegando muito Queiroz Nossa, pulou de dobro Mas queiroz, mano, né Que burro, velho Eu tô chegando nele, ainda matando o dobro Queiroz Caraca, Queiroz matou oito, velho Cadê? É a primeira que eu vi isso aí Eu vou de Twitch, tá time? Não, não Queiroz em primeiro, mano Meu Deus, que vergonha Cala a boca aí, Ben Vai morrer, Queiroz Eu tô positivo Eu tô neutro Eu tô neutro O coi também tá neutro Tá mesmo, velho Tá embaixo Nossa, que exagero, cara Você roubou, você roubou duas minhas Você Fica aberta Seu drone localizou uma bomba Seu drone localizou uma bomba Pelo da fruta Nem vejo maluco levantando a dor E o maluco pode matar Graças Filha da porra Ponto Pega o ponto Pega o ponto Pega o ponto Pega o ponto Para... Oh, Benê, vamos marcar o pessoal aí, velho 5 segundos pra inserção Vamos fazer o plank de novo Pentar né, porque Olha o rush Vai aqui Rico, em alguém? Tô tentando achar aqui. Pera aí, onde que eu caí esse treco aqui, mano? Só acho que deu o drop disso. Caraca, cara. Drone voador. Deixa eu ver se tem câmera da Valkyrie aqui. Tá marcando escada. E é bem tipo... Tá marcando o seu olho, ó. Tem um vidrinho ali, ó. Caraca, quando eu olho pro vidrinho, mano. Tem uma... Tem geral ali, velho, marcando. Ativando o drone. Tá todo mundo... Ó a câmera ali, ó, cara. Câmera ali. Teu smoke comigo, mano. Boa. Que herói quebrou a câmera. Ó, Valkyrie vai tacar outra. Taca outra, que herói. Quase no mesmo lugar. Vem. Saíram, saíram. Vem, Tim Valkyrie. Vai sair. Piltro também tá precisando sair. Vai quebrar o drone. Saiu, Piltro saiu. Voltou. A gente vai lá pelo outro lado, mano. A gente vai lá pelo outro lado. Tá todo mundo aí. Ah, velho. Tomei nas costas. Tá todo mundo aqui do outro lado comigo, velho. Tinha três negos, acho, comigo. Ou dois. Quebrou seis câmeras. Já era. Quebraram seis câmeras. Ah, velho. Cuidado pra não tomar por cima, Keroe. Boa. E aí, MT. Ah, para, mano. Derrubou o desativador. Nossa, Kony. Putz. Por cima o cara saiu. Bem na hora. Poxa, Kony. O que foi isso? Eu fui entrar pra matar o Smoke lá, velho. Tá todo mundo bem. Apareceu dois nigos, velho. Juntos. Aí, Luke. Tá todo mundo treinando em Jacó, Tremira. Você viu? Vou trocar também essa desgraça. Vou usar... Sei lá o que eu vou usar. Vou usar... Vou usar o que eu quero usar. Vou de Tachanka. Pode ir, pode ir. Eu vou de escudo. Vai de escudo também. É, lá. É bom demais. É bom demais, Tachanka. É, mano. É uma boste. O bom é que eles não... Ah, eles foram rir com essa nova vez? Eu acho que não. Não. Ah, mas agora eu achei zon aí, velho. É. Só se for só... Tudo Kid, velho. Pegar só a gente. Acho que é. Mantenha a área e as bombas protegidas. Abre aqui, ó. Sei lá. Não, abre não. Abre não. Abre não. Abre não. Entre os bombes? Vai, cara. Não. Abre, mas tem força aqui, ó. Aí, onde eu vou ficar, é. Eu vou reforçar onde que eu vou ficar. Ô, desgraça. Coloca um aqui no reforço, pô. Tá, poxa. Eu vou parar. Graças. Vou morrer no espalhinho aqui, velho. Parede protegida! Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar pra combater. Pode colocar, coi. Cadê o reforço? Ô, bagulho, né? Tá indo. Tá bom, hein? Tá. Ninguém tem mais arame, hein? Não. O problema é se eu passar agachado aí, fodeu. Matei um arme. Vai tomar o cu, né? Matou o Glass, matou o Glass. Deixa os caras chegarem aqui. Tô saindo de novo. Preciso de cobertura, recarregado. Matei tu, hein? Boa. Tá chegando um rote de gente por aí, né? Morri pro Capitão. Ele tacou foguinho bem... Tá chegando todo mundo lá por cima ali, ó. Capitão em cima. Capitão em cima. Tô olhando na câmera, pode deixar ali. Alguém sobe a escada lá de trás e pega todo mundo. Capitão em Jacal por cima. E a Twitch... Ah, tinha uma Twitch. É, o cara tá indo aí, o cara tá indo aí. Sobe tudo aqui, assim. Ô, coi, não dá muita cara, não. Deixa eu chamar a Pixel. Boa, Queiroz. Ó, na moral, velho. Vou roxar daqui, velho. Olha o sapão, Queiroz. Tô dronando, tô dronando. O maluco tá me choque. Ô, coi, cuidado do sapão em cima de tu também. Ó, ó, ó. A Gleza aqui. Ah, toma naquele lugar, tio. Não vai, não. Boa, Benê. Só tem o Capitão. E aí, Kid. Vai no dropshot. Ah, gente, vai tomar no meu cu, velho. Eu não consigo pegar ninguém, velho. O Kid não deu dropshot, não? Eu nunca raspei tanta gente assim, irmão. Cinco? Queiroz não que matou tanta mentira. Eu olhei o Gleza pela janela. Queiroz matou onde? Puta, não gravou a puta, mano. Nossa, velho. Queiroz matou onde? Vai tomar no cu, velho. Na moral, mano. Queiroz? Ah, eu não vou ganhar, velho. Tô com uns 40% aqui. Eu não vou conseguir, velho. Pode dar maluco pra aqui, não é lá, velho. 32%. Ouro 2, caralho. Não consigo, velho. Queiroz não. Queiroz não. Queiroz não.